Tem as fotos aí? Tem fotos, hoje tem fotos. Balando as fotos pra você que enviou. Olha as fotos daí, a gente vai começar com essa gracinha. Que é a Poliana, ela é de Rinópolis. Opa! Não é uma fofurinha? Quem mandou a foto da Poliana aqui pro nosso zapo foi a mãe dela, que é a Amanda. Valeu Amanda, beijão, parabéns pela filha, muito fofa. E olha que gata a Rosângela de rancharia, Hernandes. Vai, Rosângela, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Um beijo pra você, Rosângela, e pra todo mundo de lá, viu? Hoje de manhã a gente recebeu uma ligação de rancharia. E também, gente, eu quero mandar um beijo especial aí pra Guiomar. Ela mora em Presidente Prudente. Guiomar. Muito obrigado pela audiência, viu, Guiomar? Que bom. E agora tá pra onde a gente vai? Vamos. Tanabi. Juntos pra Tanabi. Quem é? Essa é a Samanta. A Samanta. Ela pediu pra gente mostrar a foto dela aí, ó. Samanta. Tá muito linda. E mandou um grande beijo pra gente e pra gente mandar um beijo pra família dela também. Beijo, ô Samanta. Beijo pra sua família. E quem fez aniversário ontem, ontem não, no dia 8 de maio, de junho, foi a Ana Vitória de Ariranha. Olha só que graça. Ana Vitória. Ana Vitória. Uma bananeia, Ana Vitória. Toda bonita. É a Ana Vitória que fez aniversário, né? Ela sempre tá ligadinha aqui no programa. Tá. E agora a gente vai ver, sabe quem? Quem? Uma dupla aí, ó. Tales e Thalia. De Nova Lusitânia. Tá bom. Tales e Thalia. Tem nome de dupla sertaneja, né? Dupla sertaneja. Tales e Thalia. Com vocês, Tales e Thalia. Elas são de Nova Lusitânia. Nova Lusitânia. Nova Lusitânia. Então abraço pra Nova Lusitânia. Uma cidade que eu gosto muito. Bom, e agora vamos ver o Alexandre e a Sandra. Cadê? Alexandre e a Sandra. Estão aí, mandaram uma foto pra gente. Muito obrigado, viu? Pra esse casal maravilhoso. Eles são de Monte Castelo, demorou? Monte Castelo. Monte Castelo. Tem também o Adriano e a Rosa. Cadê? Adriano e a Rosa. Olha, você que é casal, quer participar aqui amanhã, que é o dia dos namorados, pode mandar a foto, né? Ah, não fala desse assunto, não. Por quê? Porque não. Começa a ficar mal. É? Uhum. Oh, meu Deus. Cristeza, né? Mas a mulher dos namorados, que sabe? Não, Hernandes, não fala nesse assunto, não. Não, tá bom. Eu nem venho trabalhar amanhã. Não, calma. Então, não é pra ficar assim. Hoje, ó, hoje é dia de São Guarnabé, viu? A gente vai ficar aqui te consolando. Ele vai me consolar. É, ele vai te consolar. O casal, esse casal que nós usamos é de Presidente Epitácio, viu? Muito obrigado a vocês, Presidente Epitácio. Tem mais foto que agora vem de Botuparanga, é o Jonatas. Olha o Jonatas aí. Jonatas fazendo pose dentro do carro, tranquilo. Jonatas assistindo o nosso programa. Abração, viu, Jonatas? Vamos encerrar com uma gatinha, sabe de onde? De Birigui. Olha que gracinha, tá bom? Ai, meu Deus do céu, que lindo. Só que danadinha, você esqueceu de mandar um nominho pra gente. Esqueceu o nome, mais um beijo pra gente. Gente, mais um beijo pra você. Tão mostrando que você tá uma gatinha mesmo. E o Face, como é que tá? Tá bombando, hein? O Face tá bombando aqui. Vai, vai. Olha só. Vai. Alisson Rocha, ele tá em Mirandópolis. Ana Maria, que é do... Nossa, no Uruguai. Uruguai, vem da gente. É, o Alisson Cícero, que é de Riacho das Almas, no Pernambuco. Os Hermanos, quem mais? É. Como é que é a cidade aí? Como é que é? É, Riacho das Almas. Riacho das Almas. Isso é Pernambuco? Talita Piovani, Teonando Vieira, tem a Cecília Andrade, o Francisco Basso, a Lindomar, que é de Campo Grande e o Lindomar, na verdade, e a Francis Meire. Não falou a cidade aqui, mas tem uma galera, viu? Então você... Sérgio Eduardo, Martins de Souza. Nossa, quanta gente. Você participa do Facebook. Diga sempre a cidade, é legal, né? É. Pra gente saber... Diga o seu nome e a cidade de onde você está falando. Diga a cidade e o seu nome e de onde você está falando. Vamos ver. Fala isso, vamos ver se dá pra você gravar uma vinheta lá pro pessoal das... Não dá, não. Das internet. Diga o seu nome e a cidade de onde você está falando. Ah, muito bom.